No Ayurveda, quase todos os processos de doença vão passar por um estágio de febre. No Ayurvedes, de Kayatikitsa, que é os tratamentos mais assim, dos processos fisiopatológicos, esse treco vai ser chamado de Jhwara. Jhwara vai ser traduzido como febre. No geral, em inglês, vocês vão ter escrito isso contemporaneamente com J-W-A-R-A, mas a tradução é um pouco mais adequada e, quando vocês estiverem pesquisando, se vocês quiserem pesquisar com isso, é J-V-A-R-A. Porque o som do V, em sânscrito, no meio da palavra, tem o som de U. Só que é um U mais fraco. Jhwara é Jhwara. Por isso que, em inglês, eles traduziram como W também para o Shwasa, que é escrito em inglês com S-H-W-A-S-A. Então, Shwasa, no Ayurveda, a gente pode, digamos assim, definir como qualquer quadro onde haja um crônico e persistente problema de respiração. Ok? Isso, quando as pessoas têm asma, elas vão falar assim, Ah, no Ayurveda, a asma é Shwasa. É Shwasa ou Jhwara? Shwasa. Jhwara é a febre. Isso, em um certo grau, é verdade, mas não quer dizer que todo Shwasa é asma. Por exemplo, em relação ao Corona, que é o tema dessa nossa série do SOS hoje, os sintomas que as pessoas têm, principalmente, que levam à morte lá, dessas questões de respirador, etc. e tal, na perspectiva do Ayurveda, estão relacionados ao quadro que o Ayurveda descreve como Shwasa. Agora, esse ponto é um ponto muito importante. Existem tipos de processos patológicos que o corpo fica muito fraco. E se com o corpo ainda muito fraco, você tenta fazer um tipo de tratamento muito forte, porque no Ayurveda a gente vai chamar de regra de Pantiacarma, o corpo não tem força para aguentar aquele tratamento. Então, no caso do Shwasa e de outros, antes de você tratar a pessoa do ponto de vista do que o Ayurveda entende como um processo de reorganização do Vata Pitikafa dentro do corpo, porque o Ayurveda nunca trata Jhwara, Shwasa, Radyayakshma, ou qualquer coisa que você queira chamar. Ele sempre vai tratar o Vata Pitikafa que está causando aquele quadro patológico. Então, no caso do Shwasa, a pessoa fica muito debilitada e ela perde muita força porque ela não está conseguindo respirar direito. Então, isso é um ponto, de novo, a ser ressaltado. Sublinha aí, por favor. Para poder chegar ao ponto de fazer o que o Ayurveda chama de Tikitza, que é o processo de reorganização de Vata Pitikafa dentro do corpo, antes disso, é preciso deixar a pessoa vivo, fazer com que o Agni, que o processo metabólico dela fique mais organizado e que ela tenha uma capacidade de aguentar um tratamento um pouco mais forte. Veja bem, é importante ressaltar que no Ayurveda a palavra tratamento a gente está traduzindo para o conceito de Tikitza. E Tikitza, em Ayurvedes, sempre é focado em cuidar de Vata Pitikafa dentro do corpo. No Ayurveda, as únicas doenças... Não, não é isso. No Ayurveda, todas as doenças acontecem por um estado perturbado de Vata Pitikafa. Isso é uma visão muito diferente da visão ocidental. Por exemplo, na perspectiva do Ayurveda, o que a gente chama de coronavírus, a gente poderia associar a um dos muitos tipos de chuaça que tem, onde há uma predominância inicialmente de Kafa no sistema respiratório e posteriormente de Vata no sistema respiratório. Então, isso é muito diferente dizer que é uma questão de vírus infectando, não é que o Ayurveda não reconheça a importância do vírus no processo, mas a perspectiva do Ayurveda é que você não está exatamente eliminando o vírus. Você está fazendo com que o Kafa e o Vata, que estão perturbados dentro do corpo, sejam reorganizados para que o corpo possa impedir que aquele vírus se manifeste enquanto doença. Por exemplo, a meningite é um vírus que fica boiando o norte de todo mundo. Só que quando o teu sistema imunológico, o teu odiso, não é capaz de evitar que aquele vírus se instale em você, você fica doente. Então, a medicina ocidental que a gente conhece, ela tem uma ideia de que quem causa o florescimento de uma planta é a semente. Não é que essa ideia é uma absurda, mas o Ayurveda ainda fala assim, olha, você pode jogar 50 sementes que você quiser, pode ser de melhores sementes do mundo. Se o campo não estiver adequado para aquela semente florescer, a semente é só um fator de gatilho num campo. Então, esse campo o Ayurveda chama de Vata Pitikafra. A semente o Ayurveda vai chamar de vírus e outras coisas. Então, para o Ayurveda, você nunca tem um tratamento descolado do tratamento do campo que está permitindo aquele vírus, aquela bactéria, aquela infecção, aquela qualquer coisa que seja se manifestar. Isso é um ponto importante em relação à noção do Ayurveda de Tchikitsa. E dentro desse tratamento de Schwarzen, é importante lembrar que o sistema está fraco. Ou seja, em português a gente tem uma frase que é algo do tipo assim, em cavalo cansado não adianta dar coiso, em burro cansado não adianta dar coiso, porque ele morre. É um ditado, não é uma frase. É um ditado um pouco mais da roça, nosso mundo urbano hoje em dia já não, digamos assim, pega muito isso. Mas em carro que está sem combustível, não adianta você empurrar que ele não vai pegar no tranco. Essa seria uma versão urbana dessa frase, ok? E não adianta eu ficar chutando no carro, porque ele também não vai pegar no tranco, porque você está chutando no carro. No contexto do Ayurveda, se você não está atento para esses dois estados que são o processo de desenvolvimento da doença do Ayurveda, que está associado ao coronavírus, a ideia do Ayurveda, do como o Ayurveda enxerga esse processo fisiopatológico. Primeiro, a pessoa entra num estado de fébria, que é o estado de diórdia. Nesse estado, os sintomas de choça ainda não estão completamente, digamos assim, disponíveis na fisiologia da pessoa. Se a pessoa chega, digamos assim, num hospital Ayurvédico, para receber um tratamento nesse momento, isso às vezes de um dia para o outro muda, às vezes de seis horas para o outro muda. A pessoa ali vai receber principalmente um tratamento de diórdia. Vai tomar muito gudute e outras coisas. Se os sintomas de febre e questão de perda de um pouco de clareza de consciência, etc., se tornam menos relevantes do que a questão da tosse e a questão da dificuldade respiratória, a isso no Ayurveda já vai ser mais, digamos assim, percebido, encarado como choça. Enquanto isso estiver acontecendo e a questão da diarreia não estiver tão eminente, tão, digamos assim, potente, nesse momento, que pode durar um segundo a dez dias, N dias, durante aquele período onde aqueles sintomas são os principais, sintomas se manifestando de um quadro fisiopatológico, durante aquele período, o Ayurveda vai chamar que aquela pessoa está com choça. A nossa medicina ocidental vai falar que ela não está com coronavírus o tempo inteiro. Mas para o Ayurveda, esse coronavírus vai ser abordado, vai ser encarado de formas diferentes em relação a quais sintomas estão mais proeminentes naquele instante. Se a pessoa continua e o sintoma de diarreia começa a ficar um pouco mais evidente, a pessoa começa a ficar muito emaciada, ela começa a ficar esmilinguindo, ela começa a ficar perdendo vitalidade muito rápida, cadavérica, a Ayurveda vai chamar isso de outra coisa, que é radiaiaxma. E no livro ocidental, isso tudo vai ser traduzido como febre, asma e pneumonia. Sendo que, na perspectiva do Ayurveda, todos esses três quadros, eles são, dependendo dos sintomas que estão se mostrando mais proeminentes, eles são utilizados para encarar um processo de doença. Porque o Ayurveda, ele não trata exatamente o coronavírus. O Ayurveda trata os problemas que o coronavírus está causando. Então, enquanto os problemas do coronavírus estão sendo, eventualmente, por exemplo, vamos pegar o problema da quarentena. Enquanto o problema do coronavírus era a questão do álcool gel e máscara e tal, isso era uma fase, fase A do coronavírus. O tratamento ia focar naqueles problemas que estavam acontecendo ali. Depois que esse problema saiu da mídia, do papel higiênico e tal, passou para outro problema, que é todo mundo em casa, isso, por mais que seja a mesma quarentena, a quarentena está acontecendo coisas completamente diferentes. E aí, nesse segundo momento, que é as pessoas, todo mundo em casa, o tratamento, digamos, social do Ayurveda vai ser muito mais focado em o que fazer com as crianças, o que fazer com as pessoas em casa, o que fazer com as idosas em casa, porque está todo mundo realmente em casa, não está aquela coisa que... Por exemplo, há quatro ou cinco dias, quando a gente começou esse OCS hoje, essa quarentena não estava tão radical, só estava ali em São Paulo, em Rio de Janeiro, e estava começando a tocar. Agora, há quatro ou cinco dias depois... Quando a gente não pode mais surfar? Isso já está diferente. Hoje, o prefeito daqui de Tibau do Sul decretou de que não é possível mais circulação nas praias. Então, isso já é um quadro completamente diferente de ontem, quando eu estava falando, ah, a gente foi surfar aí, etc. Se daqui a pouco, esse processo apresentar uma outra estrutura social, que é, eventualmente, sei lá, suponha que está com algum problema de distribuição de alimento, porque os alimentos não estão chegando mais, etc. Porque está voltando gasolina, a refinaria não está abastecendo gasolina direito, etc. Suponha. Isso já vai ser um outro quadro. O que vai fazer para poder ter o tipo de alimento? Ou seja, para um olhar da forma como a visão ocidental enxerga, tudo isso é só uma quarentena. Na perspectiva do Ayurveda, uma coisa é uma parte A da quarentena. E tem, digamos assim, respostas específicas para aquilo. Na parte B tem respostas específicas para aquilo. Na parte C tem respostas específicas para aquilo. Ainda que tudo seja causado por um mesmo vírus. Só que a, digamos assim, a problemática que está se manifestando efetivamente é diferente. Então, essa foi uma pequena, digamos assim, abordagem da visão, digamos, de Kayet Kitsa, do tratamento, digamos, fisiopatológico na perspectiva do Ayurveda, para vocês entenderem noções gerais de como o Ayurveda enxerga o processo do corona. Ainda que isso dependa muito de cada pessoa e cada região. Aí tem outras, muitas considerações que a gente não está fazendo. Acho importante falar que isso não tem cientificamente comprovado nada. Sim, isso daqui não pretendemos fazer nenhum tratamento do ponto de vista médico ocidental. Tem nenhum trabalho científico que comprova isso que você acabou de fazer? A gente está só, digamos assim, expressando coisas que a medicina Ayurveda fala diante do momento que estamos vivendo globalmente. Se você está com os sintomas, procure. Não estamos, digamos assim, querendo que você não siga o que a OMS está falando, ou o que o Ministério da Saúde está falando, ou o que o médico está falando. A gente está mostrando uma abordagem ayurvédica sobre esse assunto e respeitando todas as orientações que as instituições legais estão no mundo que a gente vive entendendo e proclamando. O objetivo aqui não é dizer que a medicina ocidental está errada ou o Ayurveda está certa. O objetivo aqui é ajudar a gente a ter um olhar ayurvédico sobre o que está acontecendo e de alguma forma isso complementar ou ter uma visão alternativa em relação a o que a gente pode fazer para cuidar da nossa saúde. Ok, pessoal?